O campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou. Oi diz aí meu Ceará, Osvaldoazinha fera no ar, Osvaldoazinha, onde rola rola? Amigos da CUB, torcida, amiga, meu abraço. Bom dia Brasil, bom dia Fortaleza, capital do Nordeste e um bom dia para você também. Olha, eu estou impressionado como é que 74 conselheiros do Fortaleza, eu acho que foi menos da metade dos conselheiros compareceram a votação da história da SAF. O que é que vocês querem? Vocês querem acabar com o Fortaleza Esporte Clube? É isso? Vocês querem acabar com o Fortaleza Esporte Clube? Para virar uma SAF, uma sociedade ampla de futebol? É isso que vocês querem fazer do Fortaleza? Eu acho que vocês querem respeitar o Fortaleza Esporte Clube, a sua história, a sua torcida, as suas conquistas. Se eu estou bem, como é que eu vou ter uma sociedade que não é interessante? Não é. Já falei isso aqui sobre a SAF, que é um golpe que o Marcelo Paes, com todo o respeito que eu tenho ao Marcelo, acho um baita de um dirigente, não questiono isso nem dele e nem do Geraldo Luciano. Mas querer fazer o Fortaleza de SAF é golpe. É golpe. É golpe. É uma maneira que ele está querendo se perpetuar no Fortaleza. Não vai ter mais eleição no Fortaleza. Não vai. E eu fiquei impressionado, foi com a votação dos conselheiros. Todos eles, parece aquele voto de curral, sabe? Que existia antigamente. Apenas um conselheiro votou contra. Aí você vê, o golpe quando é bem dado, acontece isso. Porque o que disseram e o que falaram é que o torcedor ia votar, o torcedor ia decidir. Mil conversas mole. Mas, na verdade, na verdade, é um golpe. Eu vejo isso como um golpe. Vocês querem acabar com o Fortaleza Sport Club. Vocês querem pegar esse nome de Fortaleza Sport Club para botar SAF? Ou não é? Porque vocês estão fazendo um novo estatuto. Um novo CNPJ. E o outro estatuto? E o outro CNPJ? Vai morrer? Vão matar o Fortaleza? Carro de SAF? Que o Fortaleza não precisa de SAF? Fortaleza não é um clube falido? Nunca foi? Pra que SAF? Já disse aqui, sociedade, só com a mulher da gente, porque não tem jeito. Aí você pega o Fortaleza, que está bem, uma situação invejável, aí vai botar o Fortaleza num buraco da SAF? Pra satisfazer a quem? A quem vai satisfazer? Me digam! Me respondam! Olha, futebol é coisa séria. A SAF, só para o torcedor, por mais leigo que ele seja, ele vai entender que a SAF é uma sociedade anônima, aonde vai acampar todo o departamento de esporte no Fortaleza, começando pela base, sub-10, sub-12, sub-13, 14, 15, 20, Amador, profissional, vôleibol, basquete, o que for, vai ficar na mão da SAF. O presidente da SAF é eleito ou é nomeado? Isso é que vocês precisam entender. Vocês conseguiram que votaram a favor da SAF? Vocês não pensaram um minuto o que é. Vocês votaram por amizade? Votaram por quê? Eu sou amigo do Carlos Paes, sou amigo do Geraldo Luciano. Nada contra eles, mas eu sou contra a SAF, eu sou. E acho a falta de responsabilidade o que estão fazendo. Porque não precisa. Se precisa, eu não sei. Mas aparentemente não precisa. Fortaleza vem ganhando, vem conquistando. Tem as premiações, tem um baita de um treinador. Não é nem treinador, é técnico. Por que então que eu vou tirar você que está no mar de rodas para entregar na mão de outro? Uma sociedade onônima do futebol que até agora dentro do campo do futebol brasileiro não foi aprovada. Não foi aprovada. Eu não vejo o São Paulo com interesse nisso. Eu não vejo o Flamengo. Não vejo o Palmeiras. Eu não vejo. Não vejo o Grêmio. Eu fico assim, sabe? Eu vejo esses clubes que estão falindo. Que cederam, se venderam a SAF. Quem é a SAF no Cruzeiro hoje? É o Ronaldo Fenômeno. Pronto. É o dono do Cruzeiro. Tudo que acontecerá é dele. Compra, venda de jogadores, etc, etc. Sabe por quê? Porque o Cruzeiro está falido. Falido. Aí aparece um para ser nomeado ou eleito presidente da SAF através dos conselheiros. entregam a mão do Cruzeiro na mão do Ronaldo que compra, vende de jogador. E é isso que vai acontecer com qualquer um clube que faça essa sociedade. É o que vai acontecer. Comprar, vender, trocar. Independente da história do clube. É uma coisa paralela. Quem é que vai se candidatar para a presidência da diretoria executiva de Fortaleza? Ninguém. Ninguém. Vai fazer o quê? Porque o Fortaleza, todos nós sabemos que é só futebol, é esporte, não tem vida social. Não é verdade? Aí você ser induzido. Você levar uma história de um clube de mais de 100 anos. Entregar de mão beijada a uma sociedade sem nenhuma necessidade. sem nenhuma necessidade. Se você estivesse morrendo afogado, qualquer galho você ia se segurar, mas você não está. Você não precisa da SAF. Aí aparece 74 irresponsáveis, conselheiro do Fortaleza, para voltar apoiando a SAF. E a torcida do Fortaleza, como fica? Vai torcer SAF ou vai torcer Fortaleza? Essa é que é a história. Não tem outra, não. Quando eu chamo de golpe, é porque é golpe. Com todo o respeito, que eu tenho a Marcelo, ao Geraldo Luciano e aos outros. Mas ninguém vai me convencer que a SAF é bom negócio para o Fortaleza. Não vai. Até porque, primeiro, a história de Fortaleza e Forte Clube morrem. Não vai ser mais Forte Clube. Vai ser SAF. Vai ser SAF. E é capaz de até tirar o escudo da camisa para botar a SAF. É lamentável. É lamentável. 6 mais 43 em cima do ponto na grande Fortaleza, capital do Nordeste, terra de Lúcia Alcântara e Adalto Mizerra. Olha aí. Sou contra mesmo. Totalmente contra a SAF. Totalmente. no Fortaleza. Né? Por que que ele não procura o ferroviário? O Guarani de Sobral? O Guarani de Juazeiro? Por quê? Aí não. Querem o Fortaleza. Aí diz, é um grupo de investidores. aí quem são os investidores? Os investidores são os milionários? Os homens ricos que torcem Fortaleza? Esses serão os investidores? é por aí. É por aí. É o que eu digo. tem os que fazem o futebol e tem os que vivem do futebol. o futebol. O futebol, quando perde o espírito olímpico, morreu. Perde a graça. É o que nós estamos vendo. Vocês podem não querer aceitar. Vocês podem se aborrecer porque eu não estou apoiando. A mim não interessa. Eu sou Fortaleza Esporte Clube. Não sou sapo. Está certo? E se aqueles que passaram na história do Fortaleza, como Alcim de Santos, como Antônio Diniz, como Ney Rebouças, Ayrton França Rebouças, como Silvio Carlos, outros grandes nomes da história do clube, não iriam aceitar isso. Eles poderiam até comprar o Fortaleza. Mas jamais fazer uma sociedade com ninguém. Jamais. Fortaleza não é budanga. Fortaleza é uma entidade privada filiada à Confederação Brasileira de Futebol. Esse é o Fortaleza de origem de 1918 até agora. Fortaleza Esporte Clube. E não será agora que eu vou apoiar para tirar o nome, mudar os estatutos, mudar o CNPJ, para renascer um assato às custas da torcida do Fortaleza. se eu não aceito e acabou a história. Não vou mais falar desse assunto. Não vou mais. Apesar de eu achar que toda a verdade deve ser repetida. isso é uma opinião minha. Ninguém vai me convencer ao contrário. Vai. Eu não tenho voto de cabresto. Não tenho. Eu sou uma pessoa independente. Não preciso de rádio. Não preciso de nada. só de Deus. Agora eu não vou apoiar o que eu acho que está errado. Por que que eu vou chegar aqui e dizer que é certo assato no Fortaleza? Para agradar quem? Para aqueles que querem viver no futebol? Para aqueles que querem se perpetuar no Fortaleza? olha minha gente pensem bem pensem da responsabilidade que é enorme que é enorme eu fiquei surpreso muito surpreso com a votação de 74 conselheiros só eles porque o Fortaleza tem muito mais conselheiros muito mais do que 74 então é um grupo que está cercando o Fortaleza para tomar posse quem for vir verá aí se é não o torcedor vai votar por que que não faz um pênis faz um pênis coisa fácil mas 74 conselheiros decidiram uma importância enorme para um clube que tem história tem tradição não não essa eu não inguro falei até falado o que é que é Obrigado.